Olá, trabalhador! Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai discutir o seguinte, Giovanni, fui demitido. Quais são os meus direitos? Primeira coisa, tem duas maneiras de você ser demitido, basicamente. Sem justa causa e com justa causa. Com justa causa, você não levanta seu fundo de garantia, não recebe 40% do fundo de garantia, e com isso também não consegue receber o seguro-desemprego. Mas todos os seus outros direitos, como hora extras, férias proporcionais, saldo de salário, você receberá, e também não receberá, claro, o aviso prévio. Com relação, vou me ater aqui mais para falar sobre a demissão sem justa causa. Nessa demissão sem justa causa, você tem duas situações. Aviso prévio indenizado, ou seja, você não trabalha, ele te paga logo, ou aviso prévio trabalhado. Se você receber o aviso prévio trabalhado, o empregador tem que pagar toda a sua indenização no primeiro dia útil, após o cumprimento de todo o aviso prévio. Caso você não cumpra o aviso prévio, o empregador terá 10 dias úteis para pagar a sua rescisão. Com relação aos seus direitos, quais são? Primeiro, anotação na sua carteira, com todas as alterações. Recolhimento do seu INSS e do seu fundo de garantia. Além disso, claro, a gente acabou de falar do pagamento do aviso prévio. Saldo de salário dos dias trabalhados. Férias proporcionais e mais um terço constitucional. Além do proporcional, do décimo terceiro salário também. Levantamento do seu fundo de garantia. Ele vai te dar a guia para você levantar seu fundo de garantia. Com isso também ele vai depositar 40% de multa sobre o saldo do seu fundo de garantia. Ele vai depositar mais 40% do que já tem lá no seu saldo de fundo de garantia. E a guia para você dar entrada no seu seguro-desemprego. Uma questão aqui muito importante. Com relação ao saldo que você tem no fundo de garantia e o seu histórico de contribuições do INSS, você, empregado, pode ir na Caixa Econômica, levantar o seu saldo de fundo de garantia, o extrato analítico e também ir no INSS e levantar todo o histórico de contribuições que aquela empresa fez para o INSS referente a você. Tem outras quatro questões que são muito particulares, mas que também podem influenciar na sua rescisão. Que é horas extras, vale de transporte, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Basicamente seriam essas questões. Tem aí umas questões de direitos, como equiparação salarial e outras questões que você tem que verificar e buscar na justiça. Na sua rescisão, basicamente virá esses seus direitos lá. Qualquer dúvida e se não entendeu, volte o vídeo, ouve de novo, assiste de novo, anota e compartilhe com seus amigos. Tá ok? Espero ter colaborado e contribuído um pouquinho que seja para o seu conhecimento. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.